Mais um caso de racismo envolvendo um atleta brasileiro no exterior, dessa vez no basquete. Acompanhe com Daniel Caniato. O jogador de basquete, Iago Matheus, foi vítima de racismo durante uma partida da Eurocup de basquete disputada na Espanha. O armador da seleção brasileira, que defende o Hatch of Farm 1, enfrentou o Juventud Badalona, fora de casa, na terça-feira. Uma torcedora do time anfitrião, então, foi flagrada o chamando de macaco por várias vezes. Na transmissão oficial, é possível ver uma mulher atrás dele falando a palavra mono, macaco em espanhol. Em um vídeo, o armador de 23 anos agradeceu o apoio recebido. Confesso que já fui desafiado por muitas torcidas, mas de um jeito esportivo, de um jeito que até eu gostava de ser desafiado. Mas dessa vez foi diferente. Eu não escutei o que a pessoa falou, eu só vi quando eu estava voltando para casa. E tinha acabado de pousar, eu peguei o telefone e comecei a ver as mensagens, as redes sociais. Então, aquilo me deixou com muita raiva. Eu não sou de sentir raiva pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas pensam, porque cada um fala e entende o que quiser. Mas aquilo me deixou com muita raiva. A Confederação Brasileira de Basquete também repudiou o ato racista através de nota. Abre aspas. A CBB espera que as autoridades espanholas atuem com o rigor da lei e que crimes como esse não passem mais impunes. Iago, estamos com você e temos a certeza que nada irá pará-lo. Disse a entidade, fecha aspas. Da mesma forma, a Jovem Pan News presta solidariedade ao Iago e reforça. É preciso combater o racismo dia após dia. É realmente reputante, uma ignorância e crime também. E na Espanha, o atacante brasileiro de futebol Vinícius Júnior já foi alvo em mais de uma ocasião de ataques racistas. Após muitas cobranças, a La Liga, grupo que gerencia o Campeonato Espanhol, anunciou finalmente nesta quarta-feira a criação de uma comissão para cuidar de casos de racismo nos estádios. Fiscais devem ficar nos pontos considerados mais delicados nas arenas, acompanhando de perto a reação dos torcedores. Fiscais devem ficar nos próximos dias.